De olho na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016, o estado do Rio de Janeiro vai receber mais de 3 bilhões de reais para obras de infraestrutura. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. É o maior empréstimo já concedido pelo Banco do Brasil a um estado brasileiro. São 3 bilhões e 600 milhões de reais destinados ao Rio de Janeiro. A cerimônia que aconteceu no Palácio Guanabara, sede do governo do estado, contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini e do governador Sérgio Cabral. Os recursos para o Rio de Janeiro vão ser utilizados na melhoria da infraestrutura e mobilidade urbana. Vão ser beneficiados os municípios da Baixada Fluminense, estradas estaduais, a região serrana, que no ano passado sofreu com as fortes chuvas, enchentes e a própria cidade do Rio de Janeiro. A prioridade dos investimentos vai ser para obras da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Os recursos para o Rio de Janeiro serão investidos no Programa de Melhoria da Infraestrutura Rodoviária e Urbana e da Mobilidade das Cidades, o ProCidades. No total serão 14 projetos. Para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, vão ser construídos centros de eventos nas cidades de Paraty e Cabo Frio. Na zona norte do Rio, em Ramos, o dinheiro vai custear a construção de estruturas prisionais para ampliar a segurança durante os jogos. Já na Barra da Tijuca e Jacaré-Paguá, que ficam na zona oeste do Rio, o investimento será usado na recuperação ambiental dos lagos da região. Com os recursos, também vão ser criadas duas novas linhas de metrô ligando as cidades de Niterói a São Gonçalo e os bairros da Barra da Tijuca a Ipanema, na capital carioca. O investimento no ProCidades e em saneamento é um investimento simbólico desta parceria. Incluir e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente. A presidenta Dilma Rousseff também afirmou que o Brasil vai continuar investindo, gerando emprego e adequando as taxas de juros à realidade do país. O governo não vai parar de fazer todo o possível e impossível para ter uma ação anticíclica diante da crise. Quando eu disse, no passado, que nós tínhamos alguns problemas e eles tinham de ser solucionados e, entre eles, apontei a taxa de juros, eu não tenho e nem terei jamais a pretensão de reduzir taxa de juros por decreto. Agora, eu tenho e terei a pretensão de discutir com a sociedade, para o meu país falar a verdade. Não há razão técnica, não é política, não há razão técnica para manter as taxas de juros que o país veio mantendo ao longo dos anos.